Saíram os indicados para o Grammy Latino 2020 Rapaz, não tem Gustavo Lima, Henrique Juliano Ou eu tô em outro país, eu não sei o que tá acontecendo, rapaz Roda a vinheta Aô, tremoneto! Bom, eu sou o Milheiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, mas vai deixando ele no like aí, rapaz Para o canal TV, meu sertanejo, atingimos 770 mil inscritos Bora se inscrever se você é novo no canal Vamos atingir 800 mil inscritos E também siga a gente no Instagram que está passando aqui embaixo Breve, breve, tem muita coisa nova aqui no canal Vários quadros novos E ó, gostou dessa camiseta aqui? Mandar um alô pra Black West Parceira nossa aí do canal Colocar o Instagram deles Só roupa top, roupa com qualidade e preço bom Envia pra todo o Brasil, vai lá Pessoal, vocês já sabem aqui quem é seguidor raiz Sabe que a gente sempre fala sobre os indicados do Grammy Latino Assim como os indicados do Prêmio Multishow Esse ano a gente não falou sobre isso Porém, todos os prêmios relacionados à música A gente coloca aqui no canal o que é importante Exatamente Bom, turma, todo ano tem esse Grammy Latino E tem uma categoria da música sertaneja Como o melhor álbum da música sertaneja no ano E esse ano, turma, surgiu mais uma polêmica Exatamente, vamos falar quem tem indicado antes da gente explicar O porquê que tá faltando, o que que tá acontecendo Faltar, vai Vamos lá, pessoal A categoria do sertanejo ali tem cinco indicados O primeiro artista aí, Fernandes Sorocaba Com o projeto, com o trabalho E isso é churrasco ao vivo Que foi lançado em 2019, né? Tá fazendo sucesso até hoje E eles são da gravadora Sony Music Ok, esse álbum está nessa categoria Porém, o Henrique Fernandes Sorocaba sempre tá em todo ano Tá no Grammy Latino, né? Só ano passado que eu acho que eles não estiveram Não é muita novidade, então eles estarem nos indicados Outro que não é novidade é o Michel Teló Com o churrasco do Teló Vol. 2 Mas esse, o Michel Teló sempre também aparece ali Entre os indicados E ele está nesta categoria Minha casinha tem pouco luxo Meu pai te coleciona a goteira O Wi-Fi é do... Acho que faltou pro Gustavo Lima lançar um projeto Falando de churrasco, né mesmo? Que eu acho que a galera do Grammy gosta Bom, a pessoa ali indicada Que eu acredito que seja motivo de um pouquinho mais de polêmica Uma pitada ali de comentários É ela, a Paula Fernandes Aí com um DVD Origens ao vivo em Sete Lagoas Brasil Que também foi gravado em 2019 E ela é da Universal Music E aí, esse DVD da Paula Fernandes É engraçado falar Que antes da gravação Deu aquela polêmica do Shalom Now Que o Luan Santana não quis participar E tudo mais depois É, porque que a Paula Fernandes aí É uma polêmica, gente Porque a Paula Fernandes É uma pessoa que... Ela explodiu ali Falando do Shalom Now O que foi uma explosão Que na minha opinião Não foi positiva Porque a música virou um meme Virou um motivo de zoação Chacota Então depois disso Meio que a galera Eu sinto que a galera Perdeu um pouco a coragem De ir lá conferir o trabalho dela O Origens Eu posso estar sendo injusta Porque eu já vi alguns comentários Que tem músicas bonitas nesse DVD Só que eu perdi a coragem Eu perdi a vontade De conhecer mais o trabalho dela Depois do Shalom Now Quando te abraçar Eu vou sentir saudade Lembrança dos momentos De felicidade O próximo indicado É ela Que a gente foi no DVD também Lauana Prado Que sim É digno de estar Nesta categoria aqui Entre os melhores álbuns E ele tá no Viva Voz Ouvindo você falar de nós E é o Lauana Prado Livre Que ela é da gravadora Universal Music Ela desde o primeiro projeto Tá entregando coisas boas E merecia estar nessa indicação O último são eles Rapaz Que pra mim Já pode entregar Esse prêmio Entre esses cinco Que é a dupla Zenete e Cristiano Com o álbum Por mais beijos ao vivo O que também fez muito sucesso O que tá pegando Turma É que o principal álbum Pra mim de 2020 De 2019 E de 2020 Podemos dizer Que é do Henrique Juliano É do Liberdade Provisória Eu implorei Pra voltar A briga foi feia A briga foi feia O DVD de Natal Volta por baixo CD Foi volta Por baixo Entre outras músicas Que todas as músicas Estouraram deste DVD Não está Nessa Nessa categoria Nesse prêmio aí De melhores Álbuns sertanejos Exatamente E aí as pessoas ficam Se questionando Como surge Como que funciona Essa seleção Dessas indicações Pro Grammy Na verdade Essa seleção Ela não é pública Ninguém mostra detalhes Porém Se você quiser Um pouquinho mais de informação Tem lá no site Do Grammy Latino Mas resumindo As gravadoras Se inscrevem Os álbuns Dos artistas deles Que eles entendem Que mais promissores Exatamente E aí lá no Grammy Latino Eles falam Que tem mais de 100 técnicos De músicas Que avaliam E colocam Os cinco finalistas Além do artista Tem que estar dentro De uma gravadora Essa gravadora E o artista Devem preencher requerimentos Junto com a Academia Latina Então Tem uma burocracia por trás Não é só O álbum fazer sucesso Esse álbum Ele tem que ter qualidade E tem que cumprir Certos requerimentos Dentro da instituição Artística ali Como ter 51% De músicas autorais Inéditas Não regravações Ué, mas o churrasco Do Michel Telar Não tem regravação? Tem, mas aí Ele tem que ter Pelo menos 51% Do trabalho dele Com músicas Autorais Músicas inéditas Músicas que ele Comprou os direitos Exatamente Já falando sobre o Gustavo Lima Uma polêmica A parte Por quê? O Henrique e o Juliano Beleza, eles não estão Nenhuma gravadora No atual momento Porém, mesmo assim Cara, é muita sacanagem Só a gravadora participar Ok, beleza Como se fosse um artista Independente Não tem força suficiente Pra bater os álbuns De gravadora Pô, peraí Então não é o melhor álbum É o melhor álbum Entre as gravadoras Fora da gravadora Não existe música Agora, do Gustavo Lima Que ele está na Sony A gente já pode Deduzir que o Gustavo Lima Não quer entrar em nenhum prêmio Tanto é Que no prêmio Multishow Como melhor cantor Ele está lá Entre os finalistas E ele não divulgou Não fez story Não fez campanha Pra ninguém E votar nele Então, a gente pode deduzir Que o Gustavo Não quer entrar mais Em nenhuma premiação Às vezes Por isso Que a Sony Às vezes não mandou o álbum Cariri do Gustavo Lima É, porque se eu fosse a Sony Eu colocaria o Gustavo Obviamente Então tem um motivo Aí por trás Que a gente não sabe E também Quem sabe Bastidor Às vezes não querem participar Eles já devem saber Como funciona a premiação E não querem participar E aí, turma Eu quero saber a opinião de vocês Entre esses cinco Quem deveria vencer E também Quem deveria Estar nessa lista Como Marília Mendonça Beleza Ela ganhou outro de 2019 Porém, mesmo assim Ela veio continuando Trabalhando algumas músicas Então, deveria também Estar de novo Por que não? É um álbum Que tá fazendo sucesso Gustavo Lima Deveria estar Henrique Juliano Deveria estar Entre outros álbuns E aí, você acha Que quem deve ganhar? Zanetti Cristiano Ou Lovana Prado? Comenta aí, turma Tchau Obrigado Aperta no botãozinho Vermelho Uh E aí, você acha E aí, você acha que tá fazendo sucesso E aí, você acha que tá fazendo sucesso